Oi, oi! Eu sou a Amanda Bolita e tá começando mais um vídeo aqui no canal, vamos pra vinheta! O bote americano e o bigode inferiço Bom, gente, no vídeo de hoje, gente, é um vídeo super diferente aqui pro canal, um vídeo que eu normalmente não trago aqui pra vocês, que hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro em casa, entendeu? A ganhar dinheiro jogando, exatamente isso. Gente, é uma plataforma que tem vários jogos, tipo assim, é incrível. Que se chama Truco Gold. Truco Gold, o nome da plataforma, gente. Eu vou mostrar pra vocês bonitinho, mas antes deixa eu dar uma explicadinha pra vocês como que faz pra baixar o jogo. Pra você baixar o jogo, você vai apenas por um link. Você só consegue baixar o jogo por um link. Você não consegue baixar o jogo pra quem usa Android pelo Play Store e nem pra quem usa iPhone pelo App Store, tá? Nem Android, nem iPhone no App Store não tem pra baixar, tá bom? É apenas com o link que tá na minha descrição, aí é o primeiro link da descrição, então corram pra vocês abaixar. E quando você clicar no link, pra quem é usuário de iPhone, vai aparecer que você vai precisar ir nos seus ajustes em geral e modificar uns negocinhos lá, mas quando você abaixar o jogo, quando você for clicar no link pra baixar o jogo, é lá e explica certinho o que você tem que fazer, tá bom? Só tem que mudar umas coisinhas na sua configuração, mas pode confiar, tá bom, gente? O jogo é confiável. Eu abaixei, eu estou jogando já e hoje eu vim ensinar vocês como joga pra vocês conseguirem ganhar um dinheirinho aí em casa, entendeu? Sério, gente, eu já estou lucrando e eu quero que vocês lucrem também, tá? Então por isso que eu vim passar esse recadinho pra vocês, é bem legal, um jogo bem legal e não é um jogo difícil, é um jogo de aposta, sério, vocês vão amar. É, mas bom, antes de começar o vídeo, eu vou deixando o seu like, se inscrever aí embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e lembrando que você é 4 vídeos por semana aqui no canal, ok? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês bonitinho como joga e tudo mais, vocês vão entender, é bem fácil, não é difícil, é só clicar no primeiro link da descrição que o jogo já baixa e tudo mais, e é isso, gente, vamos lá, vamos lá que estão ansiosos. Bom, gente, já entrei no jogo e abri direto nesta aba aqui, ó, que aqui você pode compartilhar com seus amigos, se você compartilha pra 1 você ganha 5 reais, se você compartilha pra 2 você ganha 6 e por aí vai, pode estar copiando o link, mandando pra eles, ó, só seu link de cópia, pronto, já tá copiado já, e é isso, gente. Gente, bom, aí tem aqui em retirar, que é onde você vai retirar o seu dinheirinho, ó, é só por PIX, tá bom? Ó, o meu saldo é de 320,50 no jogo, que eu posso transformar isso em dinheiro e tudo mais, é só você exonar sua conta bancária e tal, ele pede tudo bonitinho pra você, tá? E bom, aqui também temos a parte que você pode estar comprando bônus, tá? Tem de 10, 20, 50, 100 e por aí vai, são muitos, muitas formas, é tudo por PIX, lembrando, tá? E vamos para o que interessa, que são os jogos, olha isso, são muitos jogos, gente, olha isso, são uma porção de jogos, mas o que nos interessa é o Dragon Teaser, que é esse que a gente vai jogar, ó, vou clicar aqui pra gente começar o jogo, é, e vamos lá, é de apostar, eu tenho minhas fichinhas ali embaixo e eu vou começando a apostar 10 no tigre. Vou apostar 10, uma coisa é baixa, vamos ver se a gente vai ganhar ou perder, ó, o meu saldo atualmente tá 310, acho que eu ganhei, não, perdi, gente, perdi menos 10. Calma que o jogo vai virar, tá bom? Vamos lá que eu vou conseguir. Bom, vamos de novo e eu vou apostar no tigre novamente, vou apostar 20 agora no tigre, que eu tenho fé. Bom, vamos lá, apostando 20, vamos aguardar, lembrando que são outros jogadores comigo também, né? Vamos lá, gente, eu tenho que ganhar isso agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ganhei, 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 gente, ganhei, ó, 19. Ó, podem ficar cuidando, o meu tá ali no ladinho esquerdo, ó lá, podem ver que o meu saldo aumentou, vamos para a próxima partida agora. Ai, gente, tô ansiosa. Vamos ver, agora eu vou apostar 20 novamente no tigre, pra... Porque sim, porque eu quero, gente, vamos lá. Vamos ver se eu vou ganhar ou perder, meu Deus, espero que eu ganhe novamente, ó. Vamos ver, tá todo mundo apostando mais no tigre do que no dragão. Vamos ver? Ih, perdemos. Ah, não, perdemos, o dragão ganhou, gente. Não foi dessa vez, menos 20, mas calma que eu vou recuperar. Vou recuperar, calma aí, galera, vou recuperar, vamos novamente. Vou apostar no tigre novamente, vou apostar 30 agora. Se eu perder, eu choro, mas não vou perder, fé, fé. Viu, gente, eu falo, é um jogo muito de sorte, mas tem que tomar cuidado, né, pelo amor de Deus, que a gente quer ganhar, não perder, né, como eu disse. Vamos ver, vamos postar 30 fichinhas no tigre e... E perdi de novo. Ah, não, gente, não, pera aí, ó. Ai, meu Deus, calma. Ó, vai dar voltas, o mundo dá voltas, calma aí, que vai dar certo agora. Vamos novamente, eu sou brasileira, não desisto, vamos lá. Agora eu vou apostar 10 no tigre, não, vou apostar 20, uma coisa mais baixa. Vamos, vamos, vamos maneirar, né, agora eu sinto que vai, tô sentindo, tô sentindo. Ai, meu Deus, gente, todo mundo apostando suas fichas, vamos ver quem vai ganhar. Acho que... Gente, eu perdi, não, mentira, gente. Não, ganhei, ganhei, mais 19. Ai, desculpa, eu não sou muito boa em baralho, assim, só sei jogar truco, gente. Ai, não sei, as cartinhas estão ali, eu só vou na fé de Deus. Vamos lá, ganhei, gente, vocês viram, né? Agora eu vou jogar 20 no tigre novamente, eu vou, eu tô insistindo no tigre, gente. Eu quero ganhar com o tigre, porque eu gosto de tigre. Vamos lá. Ai, meu Deus, meu Deus, vamos esperar todos jogarem, fazerem suas apostas. E, 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 perdi. Ah, não, que eu perdi. Calma que eu vou recuperar, gente, vocês vão ver que meu saldo vai aumentar, tô falando. Tem que ter paciência, entendeu? Paciência e sorte. Ai, vamos ter que ser estrategista, coisa que eu não sou, mas tudo bem, vai dar certo. Agora eu vou apostar 30 no tigre. Agora vai, eu tenho certeza que vai. Alguma coisa tem que sair daqui nessa rodada. Ó, a maioria apostou no dragão dessa vez. Mas eu, eu sou do contra. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, acho que eu vou ganhar. Ih, empatou. Empatou, gente. Ninguém ganhou porcaria nenhuma. Ninguém ganhou nada. Ô, meu Deus. Vamos lá, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Calma, calma, meus amores. Agora eu vou apostar 10 no tigre. 20. 30 no tigre. 40. 40, vai 40 mesmo. 40 no tigre. Cada vez eu vou aumentando mais, porque eu sou indecisa. Estou indo. Ai, gente, eu marco que o tigre ganhe agora, pelo amor de Deus. É que agora que vai desempatar. Vamos ver. O que que vai dar? Hã? Hã? Ganhei. Ganhei, 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 gente. Mentira, perdi. Perdi. Ai, gente, eu perdi. Meu Deus, calma. Calma, vai dar certo. Calma, Amanda. Relaxa. Gente, no fundo eu tô surtando, mas vai dar certo. Calma. Ó, eu vou postar 60, 80, 100. Não, não vou postar 100, não. Vou postar 90. Vou postar 90 no tigre, que agora eu tô sentindo que vai, entendeu? Agora vai. Vou recuperar tudo que eu perdi agora, gente. Fica vendo. Fé. Vamos lá, vamos lá. Hora da Verdade. Falei? Eu falei? Agora eu vou ganhar, né? Vou. Ganhei, gente. Eu falei. Eu falei pra vocês. Eu falei, gente. Tem que ser estrategista, entendeu? Viu? Falei? Eu falei. Ó. Próximo, ó. Já ganhei. Já aumentou de novo o meu saldo. Vamos que eu vou conseguir. Não vou desistir. Agora eu vou postar 100 no tigre. E é isso. Eu tô sentindo que vai dar. Eu aumentei minha fichinha ali pra 50. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar todo mundo fazer suas apostas. E... 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 Eu tô esperando que eu não perca, gente. Pelo amor... Perdi. Perdi, gente. Perdi 100. Que palhaça dessa, gente. Gente, eu perdi 100. Mas calma que eu vou recuperar. Gente, é sério. Eu vou recuperar. Vocês vão ver. Calma. Fiquem vendo que vocês vão ver. Fiquem vendo que vocês vão ver. Agora eu vou postar 50 no tigre. E não vou desistir do meu tigre, gente. Por enquanto, não. Agora vai. Não sei pra onde, mas vai. Ó, vocês vão ver. Meu saldo tá 174. Vai aumentar. Fiquem vendo. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Ganhei. Eu acho que ganhei. Ganhei. Ganhei 50. Falei, ó. 47.5. Ganhei. Vocês vão ver. Agora só vai aumentar também. Tô sentindo. Tô sentindo. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou apostar... 100 no tigre. Pra já recuperar tudo que eu perdi já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, galera. Mulheres. Vai dar certo, gente. Calma. Tem que ter paciência e sorte. Tem que ter paciência e sorte. Será que eu ganhei? Acho que eu ganhei. Será que eu perdi de novo? Ganhei. 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 Eu falei que ia conseguir, gente. Tô falando. Você tem que ter um pouquinho de paciência. Olha lá. Olha o tanto que eu mesmo tomei o saldo, gente. Tô falando. Esse jogo é incrível. Sério. Gente, ó. Tem que fazer a aposta. Agora eu vou ir no dragão. Vou ir sem no dragão. Dei a louca aqui. Mudei agora a minha aposta. Vamos lá. Dragão, pelo amor de Deus. Não me decepcione agora. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Tô nervosa. Vai, 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 vai. Ganhei. Ganhei. Ganhei, gente. Mentira. Perdi. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha o tanto que vai aumentar. Olha lá. Meu Deus, gente. Eu falei. Eu falei. Que tem que ter paciência. Agora vamos lá. Agora eu vou ir no dragão de novo. Vou colocar 100 de novo. Porque eu tô sentindo que vai dar tudo certo. Vou ganhar. Vamos lá. Tô sentindo que agora é o dragão. Que é o... Agora vai. Tô certa na minha aposta, né? Diz que sim, senhor. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Ih, ih. Perdi. Mentira. Perdi, gente. Perdi. Não, ganhei. Ganhei, gente. Ganhei. Ui, pera. Ui, gente. O que eu fiz? Ai, voltou. Ganhei. Ganhei. Vamos ver quando vai ficar? Bom, a gente já parei de jogar o jogo já. Porque, bom, a gente não pode arriscar perder, né? Tipo assim, a gente tem que jogar e ir parando, né? Porque o intuito do jogo é a gente ganhar, né? Não a gente perder. Então a gente tem que dar uma pausa. Não podemos... A gente não pode se emocionar, entendeu? E jogar assim porque a gente acaba perdendo, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado. Gente, ó. O link tá aí na primeira descrição. Não, pera. O link tá aí na descrição, tá bom? É isso. Tchau.